Atenção meninas, segue o baile O DJ que tá tocando e a mulher lavando o osso Fica de prata do avia as a porda Vou te largar o bar e basto Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a xéria com a menina na minha piroca Desculpa pra baixo Cujetazo tá cantando, com a mulher tá gostosão O jucuro tá cobrando e ela faz a posição Fleques daqui só na xéria com a garota Na piroca do teu bar e dois Flepson da série com a garota Na piroca no teu baridão Flepson da série com a garota Na piroca no teu baridão Ai ai xerequinha Ai 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 é que ta bom Flepson da série com a garota Na piroca no teu baridão Esse é DJ NANO O DJ que tá tocando e a mulher lavando o osso Bica de guessa por tá, vou te largar o bar embaixo Tu cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a sério com a menina na minha piroca Desculpa pra baixo Desculpa pra baixo O Getragio tá cantando Mas mulher tá gostosão, cujo o curo tá comendo e ela faz a posição FLEQUINÇÃO NA XERECA GAROTA NA PIROCA DO TEU BARIDÃO Naquele pico, na via sacando, na gostoso chorarão FLEQUINÇÃO NA XERECA GAROTA NA PIROCA DO TEU BARIDÃO Ai ai xerequinha ai ai aqui tá bom Ai ai xerequinha ai ai aqui tá bom FLEQUINÇÃO NA XERECA GAROTA NA PIROCA DO TEU BARIDÃO FLEQUINÇÃO NA XERECA GAROTA NA PIROCA DO TEU BARIDÃO